Eu sou o Gabriel, sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Brasil, tenho 23 anos, cheguei aqui em dezembro de 2016, já fazem quase 5 meses, e eu escolhi a São Pacific porque a minha namorada já veio pra cá há 5 anos atrás, falou que eram maravilhas na escola, e eu fiquei curioso pra conhecer, e fico feliz em saber que tudo que ela falou era verdade. Bom dia, meu nome é Arley, tenho 33 anos, sou do Rio de Janeiro, tô aqui em Canes tem 6 meses, e vim tentar essa nova experiência de aprender inglês e trabalhar na Austrália. Então, meu nome é Athena, eu moro no Rio Grande do Sul, Brasil, agora eu moro aqui, em Canes. Eu tô aqui há 3 meses e meio já, e eu vou ficar mais 2 meses e meio, então vai fechar 6 meses. O objetivo ano foi o suficiente, né, a motivação pra melhorar, e hoje ter um inglês de nível intermediário, mas que estabilita me comunicar com as pessoas, trabalhar aqui na cidade. Os professores são incríveis, eu tive a sorte já de, nesses 5 meses, ter aula com vários deles, e cada um com sua metodologia, cada um com o seu estilo de dar aula, é sempre muito contagiante e motivacional. Eu só me dei conta do que eu tava fazendo quando eu tava na aeronave, já vindo pra Austrália, que eu pensei, caramba, você não fala nada em inglês, o que você tá fazendo na Austrália? Realmente, vim pra aprender inglês, antes no Brasil eu nunca tinha estudado o idioma, como eu já tinha dito, é um idioma um tanto complexo, mas eles têm uma didática muito boa. O meu inglês evolui a cada dia, conversando com meus amigos, com os alunos, professores e tudo. Eu moro também como australiana, que é uma coisa assim que me ajuda bastante, e hoje em dia eu já consigo me virar mais um pouco, quer dizer, me virar bem com o inglês por conta do intercâmbio e foi uma escolha que eu fiz muito boa, foi um investimento que eu fiz muito bom pra minha vida. Então, o meu inglês, eu acho que ele já melhorou bastante, eu não tenho certeza porque eu não consigo saber como é que eu tava, como é que eu tô, mas eu, a princípio, tô conseguindo me comunicar bem melhor com todo mundo. As aulas, muito boas. Eu vou na aula praticamente todos os dias, eu sou bem frequente, assim. Meus colegas são todos, eu tenho uma colega alemã, uma colega da Hungria, japonês, chinês, tem estudos coreanos. Então, é bem bom, né, que eu acabo só falando inglês. Professores, tudo, um dia, sou amigona dos professores. É muito legal. É meu dia aqui em Queires é bastante atarefado. Eu moro na cidade, agora, antes eu morava aqui no alojamento da escola, dormitório, mas eu levanto seis horas da manhã, minha aula começa oito e meia, aí vem um de ônibus aqui pra Ciclo, pra Kiwara. Depois, termina a aula uma hora da tarde, aí eu vou pro meu trabalho, que eu começo três horas da tarde, almoço antes, vou trabalhar, termino por volta de onze horas, meia-noite, e no outro dia, a mesma coisa. Eu tenho a oportunidade de trabalhar como staff aqui na escola, devido a minha formação como professor de educação física, e eu fico responsável por organizar as atividades com os alunos aqui dentro do campus. Então, a gente faz atividades das mais diversas esportes, tênis, basquete, futebol, várias atividades na piscina. Então, sem dúvida nenhuma, é mais um incentivo. O meu dia começa bem cedo, porque eu tô fazendo alguns trabalhos dentro da escola, pra ganhar o dinheirinho. Então, eu acordo às seis da manhã, eu limpo os banheiros, alguns banheiros, depois a gente toma café, o café, o melhor momento do dia, às vezes eu trabalho fora, porque essa praia aqui, ela é um ambiente bem familiar, assim, então tem muitas famílias, criança, gente com cachorro, tem cachorro por tudo quanto é lá. Então, eu faço alguns trabalhos de passear com cachorro. Tenho dois cachorros que eu passei, são os amores, e é um ótimo trabalho, eu brinco sempre que é o melhor trabalho que eu vou ter na minha vida. Bom, a escola tem mais uma grande facilidade, por ter um campus muito grande, a escola possibilita estudar e morar no mesmo espaço. Então, a escola tem acomodação própria, tem uma estrutura de quartos muito interessante, e que nos possibilita, então, viver a escola 24 horas por dia. Meu favorito lugar aqui é... tem a sala de vídeo, que é muito legal, a gente tem a opção de escolher vários vídeos ali, vários filmes pra assistir. Tem a quadra de esportes aqui também, tem a piscina, de vez em quando, a gente mergulha aqui, faz uma brincadeira na piscina, na polo aquático, mas a escola, ela proporciona vários esportes, vários ambientes de entretenimento pra gente aproveitar. Então, uma coisa que eu gosto bastante aqui é o campus, né? Primeiro, que muitos dias de sol, isso já dá uma animada na pessoa. Depois, tem verde por tudo quanto é lado, planta, marco já, banana, abacaxi, cana-de-açúcar, tem de tudo aqui, no campus. Isso é muito... Eu sou uma pessoa meio natureba, eu adoro. Então, assim, tem verde por tudo quanto é lado, verde na terra e azul no céu, todos os dias. Isso, a gente acorda mais animado, vai dormir mais animado, é muito bom. Então, o campus, ele é super grande, várias salas de aula, é bem equipado, a gente tem academia, não que eu frequente muito, mas temos academia, tem piscina, tem tudo que é coisa, tem a cafeteria, que é tipo uma lanchonete, que é muito bom. Almoço, janta, é ótimo, porque eu não preciso cozinhar, já é uma mão na roda, porque tem que cozinhar todo dia, limpar, porque eu não faço nada, só como e vou embora, pronto, acabou. Isso é muito prático. Eu, sem dúvida nenhuma, recomendo para brasileiros a escola, primeiro, por ser um espaço onde tu vive muito inglês, tu pratica muito, então, para quem tem o objetivo de aprender, é muito bacana, o clima é muito bom, porque o brasileiro adora calor, adora praia, então, é muito convidativo. Eu recomendo SPC para o pessoal, para o pessoal que quer, vir para que eles estudar, porque aqui é uma grande família, eu tenho uns professores aqui maravilhosos, a equipe de funcionários também é muito boa. então, aqui é um lugar onde eu posso praticar o inglês, onde eu posso não, onde eu devo, porque não tem outra opção, é muito, muito gringo, não tem brasileiro aqui. Então, isso é muito bom, a gente sai daqui com o inglês muito melhor do que quando a gente entrou. e aí Amém.